Olha essa boca, garoto, ou mando você ressurgir direto pra casa. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. O invocador saiu do jogo. First Blood. First Blood. First Blood. O invocador foi reconectado. O invocador saiu do jogo. O inimigo foi reconectado. O invocador 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 foi reconectado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?